Música Ó filho do Cristo Te mostrarei Areia no chão Será que posso O poder O poder O poder O poder Será que posso Me viajar O poder O que eu quero Para ti Filho meu O que me ensinaram Para ti Filho meu Minha bênção será Sobre ti Oh Minha nova história Deus vem pra mim Todo o tempo Deus vem pra mim Daquilo que me sinto em todo o mundo, eis o amor, te abençoar Quando a nova história despega e pariu, no novo tempo, eis o amor, te abençoar Quando a nova história despega e pariu, no novo tempo, eis o amor, te abençoar Quando a nova história despega e pariu, no novo tempo, eis o amor, te abençoar Quando a nova história despega e pariu, no novo tempo, eis o amor, te abençoar